5, 6, 7, vai descer de bagazinho, vou segurar na costa dos 10, quem conseguir só oposta, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 31, 32, 24, 26, 28, 29, 30, 29, 31, 32, 22, 28, 29, 32, 32, 32, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 29, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 32, 38, 32, 33, 34, 35, 32, 34, 32, 35, 37, 32, 34, 35, 32, 35, 32, 32, 34, 35, 31, 32, 34, 35, 35, 32, 35, 36, 35, Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um doida, um doida, um dos mais bons. Um doida, dois, três, quatro, seis, veja. Estive o braço, p mangeza, vou para ouvei a mesa. Um, dois, três,иться a na minha cabeça, um povo. Aí, fecha no corpo da rainha, vou para o suja. Muito bom. Um, dois, três, quatro, seis. Coiva a mão na aquela, que é o seu dono. двé immune, dois, três, quatro, seis, 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 seis. Aí, se eu botar agora